5 dias para você emagrecer e limpar fígado e rins com este maravilhoso remédio caseiro. Esta receita, com apenas dois ingredientes, é maravilhosa para a saúde como um todo. Mas os seus principais efeitos são o emagrecimento, eliminação do inchaço e a limpeza do fígado e rins em poucos dias. O excesso de peso pode ser descrito como armazenamento excessivo de gordura no corpo. Depósitos de gordura podem ameaçar seriamente a sua saúde, especialmente o coração, fígado e rins. As articulações, os joelhos e a coluna também sofrem. Pessoas que sofrem de obesidade geralmente têm maiores riscos de desenvolver diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, distúrbios da função biliar, ácido úrico. Se você tiver problemas com o excesso de peso, pode ter certeza, esta receita vai ajudá-la e muito. Por que estamos afirmando isso? Por que confiamos nos seus ingredientes e por que ela tem sido usada e elogiada por muitas pessoas? Como dissemos, são dois ingredientes, limão e salsa. O limão é poderoso, e bote poderoso nisso. Apesar do sabor ácido, quando entra o organismo, ele alcaliniza o sangue, ou seja, melhora a qualidade do fluido que percorre veias, artérias e vasos capilares. Essa capacidade de melhorar a qualidade do sangue faz com que o limão seja um dos mais poderosos agentes terapêuticos da natureza, combatendo e prevenindo doenças. Esta espetacular fruta desintoxica o fígado e elimina toxinas e gorduras das células. A salsa também é maravilhosa. Ela é muito rica em nutrientes, em especial as vitaminas. A e C, além dos minerais cálcio, enxofre, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Ele é excelente para a limpeza dos rins e de todo o aparelho urinário. Além disso, tem forte ação diurética, combatendo o inchaço em todo o corpo. É, por isso, ótima para ajudar na redução de peso. Como é que se faz esta poderosa bebida com limão e salsa? É muito simples. Ingredientes 1 limão Algumas folhinhas de salsa, 60 gramas e a quantidade precisa. 300 ml de água, na temperatura ambiente. Modo de preparo Esprema o suco do limão e pique a salsa em pedaços bem pequenos. Coloque-os em um copo, despeje a água sobre eles, e, mexa. Beba em seguida. Não é para coar. Os pedaços de salsa precisam ser ingeridos. Tome esta bebida de manhã, em jejum, por 5 dias. Após o quinto dia, faça uma pausa de 10 dias. Em seguida, repita o tratamento mais uma vez. Você vai notar uma redução no peso do seu corpo. Mas, se você quiser perder ainda mais peso, Fique repetindo as etapas descritas até que esteja satisfeito com o seu peso corporal. O tratamento, além de simples, é e não tem contraindicações. Ou seja, pode ser feito por todos e só faz bem. Este é um vídeo de notícias sobre tratamentos caseiros. Ele não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico. Tchau, tchau.